Boa tarde, pessoal. A gente vai falar de um conceito novo para vocês aí, mas o que está por trás deles vocês vão ver que não tem grandes novidades. É fazer algumas coisas que são simples, mas que a gente acaba não fazendo. Eu sou o Glauter Januzzi, vou fazer essa palestra hoje com a minha amiga e coautora do livro que a gente vai falar também daqui a pouco para vocês aqui, a Flávia Gamonar. O som está bom para quem está aí atrás? Vou pedir para eu aumentar. Está bom? Dá para ouvir bem? Senão eu aumento um pouco. Beleza. Bom, deixa eu chegar para cá. Primeiro, a ideia do papo hoje aqui sobre people chain, que a gente vai explicar melhor o que é esse conceito, é o conceito de a gente fazer algumas ações, empreendimentos, projetos em equipe, em comunidade. Usar o poder de comunidades, seja de redes sociais, seja de comunidades offline. Como a gente está na Campus Party aqui, a gente pode reunir várias tribos ou vários grupos aí e fazer muito melhor. Tem um provérbio africano que diz, se você quer fazer algo rápido, vá sozinho. Se você quer fazer algo que dure, que seja duradouro, você vá em grupo, em equipe. Então, esse é o conceito que a gente vai começar a explorar aqui. E eu não sei se vocês perceberam, mas já está mudando bastante o conceito de relação de trabalho. A gente tinha até então uma relação tradicional de trabalho que pessoas se formam, se graduam para trabalhar para outras pessoas. Alguém montou uma empresa, teve um sonho e aí ele compra outras pessoas, o sonho das pessoas para trabalhar para ele. Isso está mudando bastante. O que a gente tem agora é uma relação de pessoas trabalhando com outras pessoas. Pessoas se unem, montam uma startup na garagem, ou no seu apartamento, ou em suas casas, e transformam ideias em soluções de negócio que podem estar resolvendo problemas de milhares de outras pessoas, ou de milhões de outras pessoas. Então, há a possibilidade de a gente montar ecossistemas, montar comunidades, de pessoas que estejam trabalhando com outras pessoas, juntas, todas se apropriando daquele negócio. Não uma trabalhando para a outra. Isso não quer dizer que não vai ter alguém liderando em algum momento, ou puxando algumas frentes. Mas a relação muda de trabalhar com versus trabalhar para. Está claro? E aí, a Flávia aqui vai falar bastante. O poder de você trabalhar em comunidade é muito grande. Quando você junta pessoas em prol de um objetivo comum, de um propósito em comum. A rede social que eu mais utilizo, durante vários anos, é o LinkedIn. Quem aqui tem LinkedIn? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Quem não tem, eu recomendo que façam. É uma rede profissional que você conecta com muita gente. E não existe mais aquela coisa de currículo no papel. A Flávia vai explorar um pouco mais isso, eu vou deixar ela falar. E por que eu puxei essa bola? A Flávia, que está aqui sentada, que vai falar daqui a pouco para vocês aqui, ela é a pessoa que tem mais seguidores do LinkedIn no Brasil hoje. A segunda pessoa, na verdade. O Ricardo Amorim é o primeiro, que é o economista, e ela é a segunda pessoa e a mulher que tem mais seguidores. 720 e poucos mil, né, Flavinha, que está agora. E por que isso? A Flávia se dedicou para uma comunidade, criou muito conteúdo gratuito, fez muitas palestras gratuitas e criou uma rede, uma legião de pessoas que a seguem, que a respeitam e querem palestras da Flávia, porque entendem que o propósito que ela compartilha sobre empreendedorismo, carreira, a reinvenção de vida que ela teve, é útil para várias pessoas. E a Flávia trata a rede dela do LinkedIn não como uma rede de seguidores, mas como uma comunidade. E isso é bacana. O poder das comunidades. Eu acabei só falando o meu nome, né, meu nome é Glauco, é Januzzi, não me apresentei. Eu estou, nos últimos 11 anos, eu trabalho na Microsoft. E desde o ano passado, depois eu vou contar uma história rapidinho para vocês, mas eu lidero uma comunidade dentro da Microsoft chamada MVPs. É uma comunidade de especialistas e experts que são premiados pela Microsoft e são, o MVP são os profissionais mais valiosos. Então, a gente roda o Brasil conhecendo pessoas que estão fazendo um trabalho bacana de comunidades, líderes de comunidades técnicas, compartilhando informação, impactando pessoas, e a gente premia e transforma esse time em MVPs. E a gente faz muita coisa de comunidade. A gente fez um evento na semana passada, lá em São Paulo, na Unip, onde a gente colocou quase 1.200 pessoas na universidade para um evento que foi pago, mas toda a renda arrecadada foi doada para a PAI. E muita informação foi compartilhada. Então, lembra daquele provérbio? Juntos a gente pode fazer muito mais. É um evento que teve mais de 70 palestrantes e muita gente. Um conceito que é bastante utilizado, que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, é o blockchain, certo? Quem aqui já viu falar de blockchain? É um conceito que está por trás das criptomoedas e muitas outras coisas. Não é só criptomoeda. Mas o blockchain, basicamente, ele prega um contexto de que a rede, a comunidade toda, vai certificar que algumas transações são válidas. Todo mundo tem um pouco de informação e a rede valida isso tudo. E quando a gente começou a falar e brincar com esse conceito de people chain, é algo parecido. Ninguém, individualmente, aqui tem informação ou todos os conceitos suficientes para fazer o negócio fim a fim. Mas se você se junta com algumas pessoas que estão aqui na comunidade hoje, nessa palestra, ou na campus, ou em Natal, ou no Nordeste, ou no Brasil, você consegue ter algo muito mais rico. Escolha a comunidade correta e trabalhe com pessoas e compartilhe. E você consegue criar algo muito mais sustentável. A melhor forma de você inovar é agregando pessoas diferentes. De gênero, de raça, de culturas. E você consegue inovar muito mais porque você vai fazer uma solução que vai incluir muito mais gente. E a chance de ter sucesso é muito maior quando você faz isso. Então, o conceito de people chain é usar a rede a seu favor. Há dois anos atrás, eu estava para completar 40, 2016, e aí eu falei, poxa, eu tenho uma carreira consolidada, beleza, estou feliz, mas eu não estou compartilhando informação. Eu queria compartilhar mais, eu queria conectar mais pessoas, ir atrás, conhecer gente nova. E aí eu falei, eu queria ser ponte, eu quero conectar pessoas, eu quero compartilhar conhecimento. Eu não quero ser ilha como muita gente que eu conheço é. profissionais que dominam a sua área, que tem muita informação, mas que são ilha, estão isolados. Então, com esse propósito que eu coloquei para mim mesmo, eu comecei a fazer algumas coisas. E aí, o meu primeiro propósito foi, eu queria ajudar a minha cidade natal, que é do interior do Rio, eu moro hoje no Rio Capital, Rio de Janeiro, mas a minha cidade natal é Volta Redonda, está a 120 quilômetros do Rio. E estava, há dois anos atrás, principalmente, o Brasil inteiro em crise ainda, sem muita perspectiva. Alunos que eu dei aula lá estavam se formando e não tinha perspectiva de grandes empresas para trabalhar, etc. E aí eu comecei a pensar a ideia, juntar pessoas, conversar com amigos mais próximos e agregar pessoas de longe também, para que a gente fizesse um evento, criasse um ecossistema que a gente batizou de Vale Digital. A gente criou um primeiro grande evento chamado StartVR, para trazer pessoas de startups, fazer concursos de startups, trazer palestrantes para poder falar sobre o tema de empreendedorismo, inovação, carreira, etc. E foi aí que, junto com outro amigo também, de longa data, a gente publicou um livro chamado Espírito de Startup, onde a gente fala de, desde a história das startups de mais sucesso, como a própria Microsoft, a Apple, aquelas que nasceram no Vale do Silício, as mais recentes, como Uber, Airbnb e outras mais. E que tem um monte de técnicas também. Quem assistiu a palestra anterior aqui, falando das 10 passos para startups implementarem, como Design Thinking, Business Model Canvas. Então, a gente tem uma segunda parte do livro só de metodologias e técnicas, que envolve marketing, etc. E aí, nesse evento, qual era o grande propósito? Era conectar o poder público, o setor privado, as instituições acadêmicas e a sociedade, em prol desse movimento. Então, de novo, era um movimento de conectar comunidades em prol de um objetivo comum, que é fazer florescer naquela região um ecossistema produtivo. Vou só controlar meu tempo aqui, mas... Então, esse era o grande propósito. Conectar pessoas em prol de um único objetivo. E, de novo, se eu tentasse sozinho ou com poucas pessoas, a chance de sucesso seria muito pequena. A ideia era fazer em comunidade, com mais pessoas. E aí, como a gente publicou um livro, que a gente queria lançar lá nesse evento, que foi lançado ano passado, dia 30 de abril, vai fazer um ano agora, esse final do mês, a gente acabou falando, vamos fazer alguns eventos em livrarias também. A gente foi convidado, então, a gente foi fazer um primeiro evento na FENAC. E aí, para fazer esse evento na FENAC, lá em São Paulo, a gente fez em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, eu falei, poxa, eu vou convidar a Flávia. Eu admiro a Flávia do LinkedIn, eu não a conhecia pessoalmente, já tinha lido vários artigos dela. Chamei a Flávia para ir nesse evento em Volta Redonda, ela não pôde ir. Chamei outras pessoas que puderam ir, como a Juliana Munaro, que é apresentadora do Pequenas Empresas, e outras pessoas que foram dar palestra gratuitamente para poder comprar o nosso propósito de compartilhar a informação. A Flávia não pôde ir em Volta Redonda, mas eu convide para estar com a gente em São Paulo lançando o livro, ela aceitou. E o que aconteceu de interessante? Eu coloquei até esse texto aqui, pessoas conhecem pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas, e isso não acaba. E nesse lançamento na FENAC, onde a gente fez um bate-papo empreendedor lá no palco, e tinha uma plateia como a de vocês aqui, um espaço que não é tão grande também, tinha um cara na primeira fileira, que a hora que acabou o nosso bate-papo, e aí começaram a sessão de autógrafos e fotos, ele comprou o livro e foi lá falar com a gente, que é esse moço que está aqui no meio. E esse moço que está aqui no meio, chama-se Tales, ele é diretor de conteúdo da Campus Party. E ele falou, poxa, gostei muito do que vocês falaram aqui da comunidade do Vale Digital, da história de vocês, e eu só vim nesse lançamento do livro, porque eu vi essa foto aqui, que a gente está lá na Campus Party de São Paulo do ano passado, atrás da área de Startup Makers, como essa área que está aqui do lado de vocês. Então, uma coisa leva a outra, a gente conheceu o Tales lá, e depois disso ele convidou a gente para dar palestra em todas as Campus Party que vieram, em Brasília, em BH, estamos aqui em Natal, fomos em São Paulo esse ano. De novo, pessoas conhecem pessoas que conhecem pessoas. E aí, então, a gente se tornou palestrante da Campus Party, e como eu trabalhava na Microsoft, atendendo vários clientes, eu dei um livro meu para um diretor da Globo, que trabalhava com a gente, que era cliente, e ele me convidou para participar do Hackathon, junto com o Ricardo, que é o meu co-autor também. As portas se abrem. Quando você faz alguma coisa para doar, para compartilhar, as portas vão naturalmente se abrindo. A Flávia vai comentar bastante disso, mas quando você entra em uma comunidade, querendo pedir, ou querendo, ah, preciso de um emprego, essa não é a melhor estratégia. Entra para doar o que você tem. Eu quero compartilhar o que eu sei, eu quero fazer alguma coisa em equipe, eu quero... E aí você começa a ganhar um monte de coisa sem ter que pedir para ninguém. Esse foi o conceito. E aí um ponto importante, quando você fala de pessoas, nesse planeta nosso aqui, de sete bilhões de pessoas, ninguém é inacessível. De verdade. Ninguém. Eu não conhecia a Flávia, eu fui até a Flávia, eu consegui fazer um evento com ela depois de uma segunda tentativa. Eu não conhecia a Juliana, que era apresentadora da Globo e tudo mais, pelo LinkedIn também eu conectei, depois de um tempo ela respondeu, ela foi no evento em Volta Redonda. Quando você tem um propósito, quando você compartilha a sua paixão, você consegue coisas que você nem imagina. E trabalhando junto, sozinho nunca. E quando eu falo isso, eu dei um exemplo. Nesse evento de Volta Redonda, eu pedi para um amigo que eu conheci também nesse projeto, ele tem uma coleção de computadores de todos os anos, a gente está pensando em fazer um museu grande lá de computação, e ele tinha um computador Apple II, que foi o que eu aprendi a programar lá com nove anos, quando eu fiz um curso, eu era criança e me apaixonei por isso. Eu falei, poxa, leva lá que eu quero tirar uma foto, porque eu não tinha uma foto com nove anos com esse computador. E o Ricardo, eu conheci ele nessa época, nesse curso. A gente tirou essa foto. E quem projetou esse computador é o Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple junto com o Steve Jobs. E depois de um tempo, isso foi ano passado, eu conheci uma pessoa que tinha tirado uma foto com o Steve Jobs lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Eu falei, poxa, você tem o contato dele, é um e-mail, alguma coisa assim? Ele falou, eu tenho, vou te mandar o e-mail dele. Eu falei, vou mandar essa foto para ele. E aí eu quis mandar para compartilhar e o cara me respondeu. Ele respondeu o e-mail falando, poxa, que legal que você mantém esse espírito e tudo mais vivo. Então, de novo, pessoal, ninguém é inacessível. Vai atrás das pessoas. Ah, é impossível, nunca vou... Ninguém é inacessível. Lembra disso. A gente está conectado total. E aí, como eu falei, que comecei a fazer muita coisa no LinkedIn para compartilhar conhecimento, escrever artigo, a propaganda do próprio livro do Espírito Startup, a gente colocava conteúdos lá dentro também, falando um pouco desses conceitos. Eu recebi o convite de um amigo que já estava morando nos Estados Unidos há algum tempo, que tinha um outro amigo que falou, você tem uma ideia aqui de fazer um aplicativo. A gente queria transformar isso num negócio, montar uma startup do zero. Eu falei, pô, interessante, vamos trabalhar nisso. Em julho do ano passado, eu fiz uma viagem, fui lá para Los Angeles, onde eles estão, e a gente começou a trabalhar no modelo e a gente fundou uma startup chamada Flirta, que usando o conceito primordial de realidade aumentada, a gente queria conectar pessoas no mundo real, só que com um propósito específico. Aqui é um propósito de relacionamento, de namoro. E aí a gente começou a ter muita repercussão, a gente fez um trabalho certinho, fizemos o Canvas, corremos atrás de investidores, etc. A história toda aqui, eu não vou contar, mas o resumo aqui, o contexto é dessa conexão. Foi aberta uma porta para mim pelo fato de eu estar exposto e compartilhando informações numa comunidade, como o LinkedIn. E aí a gente lançou, já estava, vocês podem baixar depois aqui, começar a procurar pessoas. Aí o conceito, basicamente, o que é? É você, a gente até teve muita repercussão de internet, falando que a gente era uma mistura de Tinder com Pokémon Go. Era o Tinder Go, era o Flirta. Porque você vai ver pessoas aqui, e eu vou mostrar um videozinho. Imagina vocês aqui na Campus Party, ou então na praia, ou numa boate escura, e você abre o seu celular no aplicativo, e você consegue ver uma bolhazinha em cima da cabeça das pessoas. Aí você consegue conectar com elas, dar o match, sim ou não, se você gostar, e conversar com elas antes de chegar até elas. Então esse é o contexto do Flirta. Olha ali, aqui que foi o nosso lançamento, num lounge de um hotel. Várias pessoas ali, você conseguia passar o celular, e você vê os perfis. Aí você pode clicar em quem você acha que tem afinidade, e conversar, e bater um papo antes de chegar até a pessoa no mundo real. Mas qual é o nosso diferencial comparado com o que já tem por aí com o Tinder e outras coisas mais? É a gente que está estimulando pessoas a se conectarem no mundo real. Eu não quero dar um monte de baralho, carta de pessoas ali aleatória para a pessoa. Então a gente queria fazer algo novo para conectar pessoas. Então, eu acho que vale a pena vocês testarem o aplicativo aí, e pode baixar para Android, iOS. Mas o propósito é esse, conectar pessoas no mundo real. E qual é o melhor momento? O melhor momento é o agora, não é o amanhã ou o ontem. Então, esse é o grande propósito que a gente fez. E isso, todo esse convite para essa startup, eu tenho mais outras duas startups, mas o convite que veio disso aqui é porque eu estava fazendo coisas para doar para a comunidade do LinkedIn, para a comunidade offline, que eu estava dando várias palestras também, ambientes acadêmicos, e aí surgiu para mim isso aqui. E aí, daquele evento que eu fiz lá em Volta Redonda que eu citei, eu chamei algumas pessoas para dar palestra lá. A Caroline, que era da Editora Reflexão, que ela é empreendedora. A Juliana, que eu falei do Pequenas Empresas. O Ricardo, que escreveu o livro comigo. A gente conheceu o Marcos, que é um cara que tem um podcast famoso chamado Loop Matinal, que os alunos gostavam muito. Então, conectamos com as pessoas. Com o Marcos, foi pelo Twitter, que ele usa muito, ele não gosta muito de outras plataformas. conseguimos colocar um monte de gente da região e essas pessoas que não eram da região também para fazer o evento. E aí, meses depois, surgiu um outro convite para a gente fazer um outro projeto. Notem, eu sou uma pessoa comum. Eu escrevi um livro com o propósito de querer compartilhar conhecimentos sobre startups, sobre empreendedorismo. E aí, depois, queria fazer um evento grande na minha cidade, Natal, Volta Redonda. Com isso, conheci um monte de gente bacana e, passado menos de seis meses, eu recebi um convite para fazer um outro projeto de um livro e de um grupo de palestras e palestrantes chamado Desuptalks. E aí, então, esse pessoal aqui, a gente virou uma equipe que tem mais um sétimo elemento que entrou agora há pouco que é o Luiz. Então, ou seja, ano passado surgiu um segundo livro que é o Desuptalks, que a Flávia é coautora comigo e a Juliana também. Recomendo a vocês que deem uma olhada, é muito legal. Onde a gente fala não só de esse movimento de startups e empreendedor, mas de inovação, transformação digital e carreira. A Flávia tem muita coisa para contar para vocês. E a gente tem o site desuptalks.com.br que a gente tem lá um conteúdo também bacana, posta alguns artigos. E a grande motivação desse grupo é espalhar a mensagem de que a gente pode fazer algo e não só trabalhar para pessoas. A gente pode ser dono do nosso negócio, dono das nossas carreiras. A Flávia vai contar um pouco da história dela também agora, eu vou passar para ela. Peço uma salva de palmas para a minha amiga Flávia que vai começar a falar para vocês. Oi, gente. Tudo bem? Espera aí. Aqui. O Glauter estava contando um pouco sobre o quanto a gente tem que apostar nessa coisa do networking, das comunidades. Ele até deu um exemplo de que ninguém é inacessível. Eu, por exemplo, outro dia, eu escrevi para a Oprah, só que ela não respondeu. Aliás, é uma piadinha que um amigo meu sempre faz. Mas, enfim, pessoas podem não te responder, mas a gente tem lá muitas ferramentas para tentar hoje em dia. ficou muito mais fácil realmente se aproximar dessas pessoas. Mas existe algo que afasta a gente dessas oportunidades, que é quando a gente se esconde, a gente não deixa que as pessoas saibam quem a gente é. Olha para o seu próprio Facebook ou se você mora num prédio. Quantas pessoas estão ali próximas de você e você nunca soube o que ela faz profissionalmente? De repente, ela tem um serviço, um produto que você poderia consumir, mas essas pessoas não se mostram. E, com isso, muitas oportunidades são perdidas. Outro dia, por exemplo, eu fui ligar o carro de manhã, estava muito frio, ele não ligava, descobri que era a bateria. Aí, perguntei para o porteiro, o porteiro me falou, tem um cara aqui no condomínio que vende bateria, fala com ele. E aí, em alguns minutos, ele resolveu. Mas eu não sabia disso, porque as pessoas geralmente não trocam essas informações. Então, a gente precisa se mostrar, usar as ferramentas que nós temos para falar do trabalho que nós fazemos, do nosso propósito. Os eventos como esses, presenciais, muitas vezes a gente está aqui e visita um monte de lugar, mas não fala com ninguém. Tem vergonha de Oi, tudo bem? O que você faz? Me conta. Ninguém vai morder por fazer isso. Então, a gente tem que exercitar mais isso, porque realmente traz muitas oportunidades. O que aconteceu comigo? Até 2015, eu era funcionária de uma empresa. Aliás, em 2014, eu era funcionária de uma empresa. Eu estava sendo promovida nessa empresa, era meu quarto cargo lá. Eu estava feliz, achando que, poxa, estou crescendo na carreira, que legal, eu acho que vou ficar aqui por muito tempo. E o último cargo que eu tive nessa empresa, ele era muito estressante, porque a empresa estava passando por muitas modificações. Mesmo assim, eu toquei o barco, as coisas não saíram como eu quis. E aí, certo dia, eu fui demitida. E quem já foi demitida alguma vez? Bom, poucas pessoas. Que bom. Quem já foi demitido sabe que, nesse momento, a gente se sente péssimo. Você pensa, meu Deus, eu não tenho mais salário. Nossa, e agora? O que eu faço no dia seguinte? Eu não tenho para onde ir. E a minha família? Enfim, você começa a se sentir de vários aspectos uma pessoa e um profissional ruim. E eu nunca tinha sido demitida. Então, apesar de aliviada pelo cenário que eu vivia lá, eu me vi sem emprego. E eu não sabia mais o que eu ia fazer da vida. Eu moro no interior de São Paulo. Vocês sabem que, quando você mora no interior, tem menos oportunidades do que na capital. Eu não tinha essa visão abrangente que eu tenho hoje de conexão, de networking. Então, eu estava muito ilhada. Eu, mesmo já tendo feito mestrado na época, eu estava defendendo ele na época, nem isso ajudou a abrir portas porque eu não estava estrategicamente conectada a essas oportunidades. Bom, eu usava essa coisa de mandar currículo de um jeito errado porque a gente sempre pensa que se eu ficar desempregado, eu vou mandar o meu currículo para um amigo porque o meu amigo sabe de alguma vaga, o meu amigo trabalha numa empresa, ele vai me conectar. Parece que a gente tira a bomba da nossa mão. Ó, passei o meu currículo para você, me ajuda. E aí, a gente acha que está funcionando. Ou vai lá e vai num site de emprego, manda, não dá certo. porque a gente fica sempre muito passivo, esperando que façam por nós. Então, esse jeito errado de pensar o seu currículo, de não cuidar da sua imagem como profissional, da sua carreira, mesmo quando você está empregado. De modo que, se você for demitido, você tem um plano B, você tem uma imagem que você cuidou. Quando eu fui demitida, eu não tinha nenhum currículo atualizado. Tive que correr atrás, fazer tudo de novo. Eu não usava LinkedIn, que hoje é uma rede muito forte. Então, muitas vezes, a gente busca oportunidades de trabalho de uma forma errada. Praticamente, mendigando. Ai, por favor, me dá um emprego. E manda mensagem aleatória para as pessoas, pessoas que nem têm. É muito difícil que você fale, ó, se você souber de alguma oportunidade, você me avisa? As pessoas esquecem, elas estão muito ocupadas no dia a dia. Elas não vão lembrar que você, de tal cidade, está procurando tal função, tal cargo. Elas não vão te ajudar. Então, é a gente que tem que mudar essa postura. Mas como? Eu vou mostrar daqui a pouco. LinkedIn. Quem não está conectado aí comigo, quiser se conectar para conhecer os artigos que eu escrevo, esse é meu perfil, Flávia Gamonar. Hoje, eu faço muita coisa. Até 2014, eu era funcionária de uma empresa, mas eu sempre quis empreender. Eu queria ter meu negócio próprio, só que eu não sabia como fazer isso. Depois, eu voltei a trabalhar, consegui um emprego de novo. e aí eu voltei sabendo de uma lição, que é uma lição que eu quero compartilhar com todos vocês. Pense sempre um plano B. A gente não pode mais hoje achar que tem que ficar limitado aos formatos tradicionais de trabalho, aos cargos, às empresas, a um único emprego. Você pode apostar em algo que você é bom num horário alternativo também. Se você está fazendo algo que você gosta, você não vai enxergar isso como um peso. Muitas vezes, por exemplo, ontem, para chegar em Natal, eu acordei três da manhã, eu peguei três voos, eu cheguei quatro da tarde. Mas eu estou fazendo algo que eu gosto tanto, que a gente não se preocupa com essas coisas, do tempo, do horário, de ser fim de semana ou não, porque você está próximo do que você acredita. Então, hoje, eu não sou mais presa a uma única empresa, eu criei várias empresas, eu também sou professora de algumas faculdades, eu faço doutorado, então, é uma vida bem corrida, bem puxada, mas que eu organizei uma agenda para ficar perto de tudo o que eu queria fazer. Eu criei três startups até agora, eu acabei de sair de duas recentemente, porque eu abri muito o meu leque, daí eu decidi fechar, então, eu não tenho mais esse medo que a gente tem muitas vezes, ai, mas eu vou pedir demissão, e para onde que eu vou, o que eu vou fazer? Porque eu encontrei outras formas de trabalho, então, também não tenho medo de sair dos negócios, que muitas vezes eu abri, se eles, de repente, não estão mais alinhados com o meu propósito. Então, o LinkedIn, eu queria dizer para vocês que quem não está explorando essa ferramenta, está perdendo, porque ela tem um alcance orgânico, ou seja, sem usar mídia paga, muito alto, diferente do Facebook, que vem sendo muito criticado, a gente posta, posta coisa e ninguém vê, e no LinkedIn, as pessoas veem. lá dentro, em 2015, quando eu voltei a trabalhar, eu descobri, sem querer, que eu podia escrever artigos, era uma funcionalidade nova do LinkedIn, e daí eu escrevi o meu primeiro artigo, não estava querendo nada, eu só gostava de escrever, e publiquei esse artigo aqui, você sabe o que são buyer personas? Que é um assunto de marketing, e ele teve três curtidas, foi um resultado horrível, hoje ele tem 17, porque algumas pessoas foram ver se ele existe mesmo, mas, resultado horrível, para dizer para vocês, que os começos são difíceis mesmo, não é do dia para a noite, que tudo vai dar certo, e até na sua carreira, eu às vezes escuto alunos falando assim, ai professora, eu estou muito triste, porque ninguém me valoriza no meu trabalho, eu não consigo ser promovido, eu não cresço, eu não encontro oportunidades boas, e daí eu falo, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20, eu falo, calma, está novo ainda, tem que aprender muita coisa, tem que passar por muita experiência, a maturidade também vem com o tempo, então, vamos assentar essas expectativas, eu com 20 e poucos anos, também me sentia completamente injustiçada, sem oportunidades, sem experiência, mas as coisas vão mudando conforme a gente se esforça, e na produção de artigos, o artigo para mostrar quem você é profissionalmente, as coisas nas quais você acredita, a sua experiência profissional e pessoal, vai abrindo essas portas para você, e eu continuei escrevendo, então, o conteúdo, ele vai nutrindo essa sua imagem como profissional, você vai reforçando o tempo todo, quem é você como pessoa e como profissional, lembrando que a gente não vai trabalhar e deixa o nosso ser humano, o nosso lado pessoa em casa, a gente está misturado o tempo todo, então, eu posso escrever sobre coisas pessoais também, eu não preciso escrever só sobre trabalho, e escrever é um artigo, é um post curto, é um vídeo, dá para explorar muitos tipos de conteúdos, hoje eu sou uma professora bastante focada em estratégias de marketing de conteúdo, é meu foco dentro do marketing, como é que a gente usa conteúdo para favorecer uma marca, para favorecer um profissional, e aí, eu fui descobrindo que eu tinha voz, o primeiro artigo foi ruim, o segundo foi ruim, o terceiro foi ruim, e de repente, aquilo começou a crescer, hoje eu publiquei mais de 300 artigos nesses três anos, mas aquilo cresceu de uma maneira tão grande, que eu não acreditava na voz que eu, como pessoa comum, tinha, não importava quem era, qual era o meu cargo, qual era a empresa em que eu estava, as pessoas podiam ler o que eu escrevia, podiam compartilhar aquilo, aquilo me atraía oportunidades, me trouxe muitas parcerias, me trouxe muitos convites, abriu portas para dar aulas em mais faculdades, claro, lembrar do seu objetivo, o meu objetivo é, eu sou uma empreendedora, eu sou uma professora, e eu dou palestras, então eu tenho um leque amplo de coisas que eu quero atrair, pense você, o que você quer atrair para você, e o que pode virar conteúdo que vai te ajudar a atrair isso que você está buscando, reforçando a área que você é bom, por exemplo, uma lista com os dez livros que você leu sobre tal assunto, que você acha muito legal, que outras pessoas deveriam ler também, já dá um excelente conteúdo, você está reforçando que você é um profissional que se doa, que é bacana, que tem conteúdo legal para compartilhar com as pessoas, porque como o Glauter falou, quando a gente doa, as coisas vêm para a gente em troca, sem a gente pedir, sem a gente precisar implorar, e aí chegou um número que eu nunca pensei, dessa comunidade que foi sendo construída, de 720 mil pessoas que seguem, que gostam do que eu escrevo, então olha que legal, qualquer pessoa aqui tem essa voz na internet, a gente tem muitas ferramentas hoje que podem trazer esse cenário que há alguns anos a gente não tinha, se você não fosse um escritor famoso, alguém de nome, você não era visto, não era lido, não era convidado para nada, e agora a gente vive esse momento que a sua voz pode te trazer todas essas oportunidades, porque você está apostando na sua marca pessoal, lembrando as pessoas de quem você é, então usem essas ferramentas, não importa se você tem 17 anos, se você é super novo, se você escreve, talvez não precise escrever muito bem não, começa, vai melhorando, eu também não escrevia tão bem, é o tempo que vai melhorando a gente, e aí você vai ficando tão bom nisso, quando você vê, você fez um livro e não doeu, porque você exercitou, mas lembre as pessoas, como você se vê, como as outras pessoas se veem e a sua marca pessoal, lembre essas pessoas, num evento, numa troca de cartão, num uso de um aplicativo, numa palestra, às vezes você vai numa palestra, sei lá, 80, 90% do que você ouviu não te serviu nada, mas 10%, ou uma frase que você ouviu, uma pessoa que você conheceu, já valeu a pena totalmente, já mudou o teu rumo, te fez pensar diferente, então, explorem essas oportunidades, quando eu era novinha, e eu não podia pagar muita coisa que eu queria fazer, eu escrevi e falava, deixa eu assistir teu evento, em troca eu faço algum serviço para você, de alguma coisa que eu sou boa, e muitas vezes eu assisti palestras, ou fiz cursos, porque eu não podia pagar, mas eu ofereci alguma coisa em troca, e isso foi me ajudando a crescer, a conhecer pessoas, dei muita palestra gratuita, ainda dou, distribuo isso com palestras pagas também, porque é essa coisa de se doar para as pessoas. Tem uma coisa bem legal, que é uma teoria, na verdade, que é uma teoria que eu estava estudando no doutorado, que explica bastante a dinâmica do LinkedIn, por que apostar no LinkedIn funciona? Tem um sociólogo americano, que chama Mark Granovetter, que ele tem uma teoria, ele publicou um artigo em 73, chamado A Força dos Laços Fracos, para vocês verem, de 73, mas permanece super válido, ele explica o seguinte, nós temos laços fortes e laços fracos, por exemplo, você olha para o seu Facebook, existe um estímulo lá, que você se conecte muito mais com família e amigos, e quando você olha para o LinkedIn, você não está necessariamente conectado com família e amigos, mas com muita gente desconhecida. A teoria dele diz que a inovação, as boas novas e até as oportunidades de trabalho, elas vêm dos laços fracos, e não dos laços fortes, porque no laço forte, na família, nos amigos, o assunto se esgota muito mais rápido, as coisas não são novidade, mas mais rapidamente, enquanto são para essas pessoas que, como o Glauter falou, pessoas conhecem pessoas que conhecem pessoas, que vão te trazendo oportunidades. Às vezes, alguém que não é da minha área, me adiciona no LinkedIn e eu aceito, e essa pessoa conhece alguém, me conecta, e aí vem uma oportunidade de trabalho para mim. Então, não posso ignorar quem não é necessariamente estratégico para mim, num primeiro momento, porque aquilo forma uma rede muito maior depois. Então, essas parcerias e oportunidades, lembre-se, depende do seu propósito. Tem gente que está feliz trabalhando numa empresa, tem gente que quer mudar de emprego, tem gente que quer empreender, depende do que você quer. Eu não gosto de ficar pregando por aí que todo mundo tem que ser empreendedor, porque eu acho que tem perfil de pessoas que não querem ser necessariamente um empreendedor, ou que podem ser um intraempreendedor. Tem esse perfil, essa postura, essa garra de empreendedor, mas trabalham dentro de uma empresa que não é deles, que fazem acontecer lá dentro também. Lembre-se disso, o que você quer atrair? E transforme isso na sua voz, nos seus conteúdos, para atrair essas oportunidades. Objetivos e escolhas, eu acabei já antecipando, Bepen, pensando o que você quer atrair para você. Se você tem o desejo de empreender, comece paralelamente como eu fiz. Por muito tempo, eu trabalhei numa empresa por 40 horas, e depois, à noite ou fim de semana, eu empreendia, dava aula, apostava em cursos, e fui montando minhas startups. Aquilo foi dando certo, e daí eu tive que pedir demissão, porque aquilo se tornou muito maior. E eu aprendi a nunca mais ficar sem trabalho. Não sem emprego, sem trabalho. Não é um emprego que te garante sucesso. Todo esse movimento dessa plataforma, de produzir artigos, gerou uma coisa que eu nunca pensei. O LinkedIn escolheu pessoas que se destacaram escrevendo artigos e criou uma lista. E essa lista me trouxe muitas coisas legais. A lista de top voices. E outra coisa bacana, que a comunidade também fez, foi quando eu ganhei um prêmio ano passado no assunto content marketing. Foram mais de mil candidatos, mas as pessoas que liam o artigo e gostavam, votaram. Mais uma vez, o poder das comunidades. Sozinha não teria chegado. Mas com essas pessoas que vieram junto. Então, apenas comece. Comece a se mexer. Comece a apostar nas ferramentas que você tem. Mesmo que seja pouco. Mesmo que você não tenha o ideal. que você não escreva tão bem, não fale tão bem. Faz um videozinho curto. Que a gente não use o nosso Instagram só para as coisas bobas do dia a dia. Mas para as coisas profissionais também. Instagram, LinkedIn, Facebook. Faz check-in. Mostra que você está estudando, que você está numa palestra, que você está lendo um livro. Tudo isso vai formando uma imagem de você como profissional. Certo? A gente tem agora os nossos contatos aqui. E tem tempo para perguntas? Tem? A gente tem tempo para perguntas. Se alguém quiser mandar alguma aí. A ideia agora era aproveitar e fazer um bate-bola realmente com vocês aí. Deixa um com eles aí, Flávia. Se você puder ajudar, amigo. E aí a gente fica bem para cá, que a gente conversa. A parte mais legal, quando a gente dá alguma palestra, faz algum evento dos Uptalks, mesmo é essa de interação. Então, a gente queria reservar um tempo para poder trocar e conversar com vocês mesmo e interagir com a plateia, que eu acho que é bacana. Está com quem? Está com você. Oi, Flávia. Eu me chamo Joyce. Meu nome é Joyce. Eu sou estudante de Geria Química e eu estou na busca pelo estágio. E uma das dificuldades que eu encontro é porque as seleções para grandes empresas são como se fossem caixinhas fechadas. Tem a plataforma, você coloca seu currículo lá e eu não vejo como eu posso fazer uma diferença, um diferencial para poder ser chamada até a entrevista. Então, eu queria saber se existe algo que você poderia dar como dica para quem está se empreitado, assim, de conseguir um estágio, alguma coisa. Porque eu sei que o currículo de papel ele está se esvaindo, né? Mas aí, como é que eu posso fazer meu currículo virtual de uma maneira melhor? Bom, o primeiro ponto... Ah, esse microfone está mais forte. O primeiro ponto é quando a gente está no começo de carreira, a gente, às vezes, não tem muito diferencial para se destacar, né? Nosso currículo não tem muita coisa. Isso é normal acontecer. Aconteceu comigo também. Por isso que é importante, primeiro, apostar em todas essas coisas gratuitas que a gente pode participar. Eu estou aqui na campus hoje, isso é legal para o meu currículo. Eu posso pôr lá. Um projeto voluntário que eu participei, eu posso pôr lá também. Então, o primeiro ponto é começar a trazer diferencial para esse currículo se mexendo. Uma coisa que eu sempre digo é o estudante, seja ele de ensino médio ou de graduação, ele muitas vezes ainda não se percebe como alguém que já tem uma responsabilidade como um breve, um futuro breve profissional. E, às vezes, ele não se preocupa com a imagem dele. Só que aí passa dois anos, o cara que estudou com ele pode ser o chefe dele ou pode ser o candidato que vai concorrer com ele. As coisas mudam, o mundo dá voltas. Então, tem que ter essa preocupação desde cedo. O segundo ponto é que, realmente, alguns processos têm plataformas próprias. Você tem que ir lá e cadastrar o seu currículo. Cadastrando esse currículo já com esses diferenciais que você foi plantando aqui e ali, palestrinhas gratuitas, cursos gratuitos da internet, que tem um monte, vários, já vai te ajudar. Mas outra forma é também não só esperar que você está indo atrás, mas que venham atrás de você. Porque você está se mostrando, mesmo como estagiário, quando a gente está em começo de carreira, produzir conteúdo também vai te ajudar a se destacar. Você pode anexar um artigo que você escreveu. Teve uma vez que eu fui contratar uma pessoa e eu tive vários candidatos para escolher. E uma delas anexou links de artigos que ela tinha escrito no LinkedIn e artigos curtinhos, simples. Eu li e eu entendi mais daquela pessoa. E aquilo me deu mais segurança de falar essa é a pessoa certa. Então, você pode te ajudar. Ontem, eu conheci aqui na campus uma menina daqui de Natal que se chama Emanuele. Ela tem 15 anos. Ela é programadora de computador. Começou a trabalhar porque o pai dela trabalhava com tecnologia. Ela programa também. E ela criou a comunidade dela de meninas que programam. Então, tem as mais velhas também. E ela é uma menina prodígio. Então, assim, a idade não é limitante. Faça alguma coisa diferente para chamar atenção, mas é uma coisa que você goste e que tenha paixão. Acho que é essa mensagem da Flávia. Mais alguém? Opa, boa tarde. Meu nome é Otton. Prazer, Flávio. Glauber. Depois a gente vai bater um papo, viu? Beleza. Seguinte, me chamou muita atenção essa questão da disrupção envolvida em todas as áreas e como a gente pode fazer com que as pessoas venham atrás e não a gente ficar forçando que as pessoas venham atrás da gente. Isso é algo espontâneo e isso eu acredito na minha concepção pessoal. Eu acredito que a vida é um ciclo, um ciclo de conexões, como o Glauber falou, no qual, dessas conexões que geraram as maiores ideias do mundo. As pessoas que fizeram grandes feitos foram feitas a partir de... Criaram conexões que criaram grandes negócios e hoje são pessoas reconhecidas no mundo todo. E é importante mostrar que qualquer pessoa, independente de idade, independente de área de atuação, independente de tudo, vai poder se destacar dentro da multidão. mas a minha pergunta é para a Flávia. Como é que você fez para essa questão de poder... Por exemplo, você falou que não tinha condições para pagar alguns eventos, alguns cursos e tudo mais. Quais eram os tipos de serviços que você oferecia em troca? Sei lá, fazendo essa conexão também. Essa é a minha dúvida. Olha, no comecinho, quando eu tinha 16 anos, eu tenho 33 agora, eu quis criar um primeiro site. Eu falei, eu vou criar um site. E, gente, não era como hoje, tá? Não tem esse monte de ferramenta que tem hoje. Na época, tinha HPG. Alguém é da época do HPG? Sites UOL, toda... CJB.net. Quem for mais velho aí vai saber disso. Meu primeiro site, ele era horrível. Ele era rosa bebê com letra azul. Foi o que eu consegui programar na época. E eu queria... Era muito feio. E, na época, eu estudava espanhol. Porque eu ganhei um livro em espanhol do meu avô. Nem curso eu conseguia pagar na época. Minha família era pobre. Enfim. E aí, eu comecei a criar conteúdo de língua espanhola baseado no que eu tinha de pouco material e pôr na internet para que as pessoas pudessem estudar também. E isso, depois, com uma parceria, virou um site com 100 mil alunos que ganhou um prêmio. Enfim. Então, eu comecei a oferecer alguns serviços de web designer. Sabe? Bem ruimzinho mesmo. Mas atendi algumas empresas. Depois, eu comecei a trocar. Deixa eu dar uma aula de espanhol na tua empresa. Em troca, eu participo do teu evento. Enfim, pense no que você é bom. Às vezes, dá para fazer essas trocas. Até hoje, a gente faz troca. Eu vou no teu evento, você vem no meu. Eu te ajudo nisso, você me ajuda naquilo. Não tem problema. E o que é legal, você lembra do slide anterior da Flávia? O último slide dela? O que estava escrito pequenininho ali na ponta? Comece. Faça. Você não vai fazer o melhor site do mundo? Ou o melhor serviço vai prestar? Mas atitude abre portas. Isso é fato. Perguntas? Boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu sou da comunidade Inovate, que a gente está aqui na Campus Park, aqui de Natal. E faço parte também da comunidade Microsoft. E nosso foco é basicamente na produção de conteúdo. a gente produz conteúdo em blog, produz conteúdo em YouTube, conteúdos técnicos para atender a comunidade. E muitas vezes a gente enfrenta essa questão do pouco alcance. Tem duas, três curtidas. Então, tem alguma estratégia que você usou para expandir o alcance desse conteúdo? Alguma coisa que você fez que lhe fez chegar como uma das top voices no Brasil? Olha, deixa eu pegar esse que ele está mais alto. Nunca fiz nada. Foi persistência mesmo. Porque desse jeito que eu falei de escrever no LinkedIn, não tem como usar a mídia paga. É completamente orgânico. Você vai postando. Mas assim, é um trabalho de três anos, contínuo, depende do tamanho da tua rede. Ou seja, no começo você tem poucas pessoas conectadas a você. Não vai dar um grande boom. Mas se o seu artigo é legal, ele pode entrar para um canal do LinkedIn. e se ele entra para um canal aumenta drasticamente o número de visualizações. Então, eu diria que conteúdo é sempre persistência. Você vai fazer um texto, você vai fazer outro, você vai fazer um vídeo, vai ser ruim, você vai melhorando, aí de repente começa a funcionar. A partir de uns três meses você publicando toda semana, você começa a ter resultados. E pensar nas dinâmicas das plataformas. Facebook está com alcance muito baixo nas fanpages. LinkedIn preserva um alcance alto. Principalmente porque depende de quem interage na tua publicação. Se alguém com muito seguidor curte o teu artigo, ele entra na rede dessa pessoa e aquilo explode. Então, por isso que também é importante. Manda o artigo para alguém, convida a pessoa para ler, pede um feedback, isso vai ajudando a crescer. E complementando uma coisa que eu aprendi, depois que eu comecei a conviver com a Flávia, de um ano para cá, é que ela faz um monte de coisa para a comunidade do LinkedIn, mas quando alguém faz algum comentário ou faz alguma pergunta adicional no artigo dela ou no post dela, a Flávia responde. Tudo que ela escreve é genuíno e ela responde. Essa atenção, esse carinho, esse cuidado com a sua rede, com a sua comunidade é que faz você crescer ainda mais. Eu aprendi muita coisa vendo isso. Qual é o segredo da Flávia? Ela é como a gente, ela é genuína e ela dá atenção. Então, a dedicação, a persistência faz. como ela falou, o primeiro artigo dela não teve milhares de likes ou milhões de views. Hoje, ela faz artigo, tem milhares de likes, tem milhões de views, mas ela continuou. Se você larga no primeiro, ela não teria o que ela tem hoje. E isso, às vezes, vai abrindo coisas que você nunca pensou. Por exemplo, hoje, me considero uma influenciadora. Eu, às vezes, trabalho com marcas, faço conteúdo para marcas, cubro eventos. Eu nunca pensei que eu trabalharia com isso. É lógico, eu não dependo disso. Eu sou professora, eu faço outras coisas. Mas até o meu jeito de trabalhar hoje, não necessariamente eu trabalho no horário comercial de segunda a sexta. Pode ser que eu esteja escrevendo um artigo para um cliente domingo à noite, mas pode ser que segunda à tarde eu estou na casa da minha mãe tomando um café com ela. Porque vai mudando as dinâmicas. Então, quanto mais a gente se mostra, mais formatos novos também chegam para a gente. E o legal, só complementando aqui, mas tem tempo para mais perguntas. O inesperado também acontece. Quando você está fazendo alguma coisa bacana, por propósito, o universo conspira a favor. Sabe, aquele é o segredo, a força de atração e tudo mais. É verdade. No meu caso, eu falei que há dois anos atrás, eu fiz, estava para completar 40 anos e falei, poxa, eu tenho uma carreira aqui, mas eu sou ilha, eu não estou dividindo nada, eu não estou compartilhando nada. Eu quero ser ponte, quero começar a conectar com outras pessoas e não só aquelas do meu trabalho, clientes, etc. E aí, com isso, eu falei, eu faço uma brincadeira, eu falei, o Glauco vai fazer 40, mas eu quero me dividir em dois de 20. Um vai continuar trabalhando na Microsoft e o outro vai fazer outras coisas. E aí, num determinado momento, ano passado, esse cara, esse outro de 20, estava se divertindo até mais do que o da Microsoft e eu gosto do que eu faço na Microsoft. Na época, eu estava em outra área e comecei a fazer um monte de coisa, conheci as pessoas, teve o livro, teve os eventos, comecei a conhecer outras pessoas bacanas também. E aí, ano passado, surgiu uma oportunidade dentro da Microsoft para eu trabalhar com comunidades. Então, eu não estava mirando aquela oportunidade. e as coisas acontecem. E aí, os dois Glauco, até de 20, se uniram num propósito comum, que é trabalhar em comunidades, fazer cada vez mais essa troca, esse compartilhamento, ser ponte. Então, empreender ou fazer coisas diferentes, se você não tem a visão de tudo como vai ser, mas você começa a fazer porque você acredita, porque você gosta. E as coisas vão aparecendo, as portas vão se abrindo também. E uma porta que fecha, às vezes, se você não conseguiu aquele objetivo, acredita que daqui vai ter uma outra porta que vai se abrir melhor ainda, de verdade. Isso acontece. Não é autoajuda, é verdade, mas continua fazendo, não fica parada. Esse acho que é o ponto. Não é, Matheus? Isso me lembra uma coisa bem importante. Eu estava lendo um livro esses dias que dizia o seguinte, chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Vocês já viram? E daí o autor, ele fala assim, na época dos nossos avós, se eles estivessem num dia mal, ah, estou me sentindo cocô do cavalo do bandido hoje. Ele logo pensava assim, bom, não posso fazer nada, vou voltar para minha lavoura, vou trabalhar. Hoje, a gente não consegue se sentir mal nem cinco minutos, porque a gente vai no Instagram e tem uma vida glamourizada perfeita, em que todo mundo parece estar melhor do que a gente, não é? Então, cuidado com isso. A gente vive momentos difíceis também, a gente tem altos e baixos. Eu fiquei seis meses sem emprego em 2015, me senti um lixo. E depois as coisas mudam, as coisas acontecem. Tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta para o Glauter, que talvez seja uma pergunta que vocês tenham, que eu criei agora. Glauter, quando você fizer 60 anos, você vai se dividir em três de 20? E o que o terceiro Glauter vai fazer? Ótima pergunta. Eu não tinha pensado nisso, não. Tem muito tempo ainda para pensar nisso. Mas eu acho que é bacana. O primeiro livro que a gente publicou, Spirit Startup, o subtítulo é Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Então, é um pouco disso de você abrir projetos em paralelo, e, claro, administrar a sua vida, como a Flávia falou, para que você consiga fazer coisas em paralelo realmente, o Tudo ao Mesmo Tempo, mas que você consiga progredir em cada uma. Então, quando eu fizer 60, o terceiro de 20, vai puxar um outro projeto, mas desde que eu consiga fazer. Tem uma outra teoria de um outro livro chamado Minimalismo, aliás, Existencialismo, que ele fala de você não também abrir 30 frentes, senão você fica igual o pato. Sabe que o pato é um bicho que nada anda e voa, mas ele faz tudo mal. O tubarão, só nada, mas faz bem. Então, você ter poucos projetos e você focar naquilo ali. Porque eu falei, a gente acaba abrindo muitas frentes, a Flávia comentou aqui, duas coisas que eu queria comentar que a Flávia falou durante a palestra dela, é que, primeiro, essa questão de que uma fórmula mágica, todo mundo tem que ter a sua startup, empreender, isso não é verdade. Cada um tem que buscar a sua natureza, o seu propósito para ser genuíno. E a outra questão é que você pode receber convites ao longo dessa trajetória e dizer não realmente também. Se não alinha com você. Ou mesmo que você diga sim no primeiro momento, depois fala assim, não, mas não está legal, não é isso que eu quero. E aí muda. Mas não é para chutar o balde e sair, não. Tenta buscar alguma coisa em paralelo e depois fala, isso aqui eu não quero, eu quero fazer isso aqui. Que aí fica mais estruturado. Olá, meu nome é Sara, eu tenho uma empresa no ramo de turismo e também trabalho com marketing digital. A minha pergunta é, como você consegue conciliar todos esses projetos e atividades que você participa hoje? E se já aconteceu em algum momento de você acordar e dizer assim, eu quero chutar o balde e não quero fazer mais nada disso. Sim, aconteceu algumas semanas, eu quis chutar o balde e eu chutei porque eu tinha aberto muito, eu estava em muitos projetos e daí eu decidi sair de um. Mas a coisa mais importante é, vocês já ouviram falar do princípio de Pareto, a regra 80-20? focar nos 20% que importa no seu dia. Prioriza, faz uma agenda. Eu sempre falo que eu faço uma agenda do Google, ele briga porque, né, Google é concorrente da Microsoft. Mas eu uso a agenda para organizar tudo que eu preciso fazer no dia e eu olho e eu sei o que é mais importante naquele dia. Então, eu tenho, às vezes, atividades do doutorado que consome bastante. Eu tenho aulas de pós, então, eu não dou aula todo dia, então, são módulos, não me consome tanto. os artigos de clientes, os trabalhos, as viagens, as palestras, então, é organização e priorização o tempo todo. E se abrir demais, eu falo, não, eu vou ter que começar a falar, não, eu vou ter que fechar uma porta aqui. Até leiam, um dos últimos artigos que eu publiquei é sobre, às vezes, fechar algumas portas também. Portas que te consomem muito, que não estão agregando para você, estão te sugando, e você vai ficando mal, doente, estressado. É isso. Boa tarde, eu queria parabenizar pela palestra, foi uma ótima palestra, e a minha pergunta se refere ao fato de como eu posso criar conexões para encontrar sócios para negócios especificamente, porque, por exemplo, eu sou um rapaz de apenas 19 anos, eu não tenho uma rede de contatos tão grande, e eu morava no interior do estado, e no ano passado eu vi para Natal por causa da faculdade, e eu tive uma ideia de negócios, uma startup, mas eu ainda não encontrei nenhum sócio, e eu tento me conectar às pessoas pelo LinkedIn, tento encontrar pessoas na minha universidade, mas eu não consigo encontrar pessoas com espírito empreendedor e que acreditam na ideia para que possam fazer uma sociedade e iniciar esse novo negócio. Eu vou começar, mas o Glau terá a melhor pessoa para responder. Primeiro ponto, quando a gente está querendo empreender, criar uma startup, um negócio, não queira trazer para o seu projeto apenas pessoas iguais a você, ou que sabem o mesmo assunto que você. Ah, eu sou jornalista, eu vou me juntar com mais cinco jornalistas, porque você precisa de alguém que saiba de marketing, de negócios, de venda, enfim, diversidade na sua equipe. A gente está criando um aplicativo de networking e aí, não necessariamente você vai lá e põe na mídia social, estou buscando parceiros. Aí vem um trabalho de formiguinha também, de contatos, não é, Glauco? Eu falo o seguinte, que a gente tem que usar o poder da internet, das redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e tudo mais, Twitter, para conectar pessoas, mas as coisas realmente acontecem no mundo offline. Mas aí no mundo offline não é só na sua faculdade, como você falou, porque você vai encontrar pessoas parecidas. Mas então assim, você está aqui em Natal, Campus Party é um local de networking também. Existem alguns meetups, alguns eventos de startups ou de grupos de empreendedores ou investidores anjo que fazem Demo Day, Hackathons, então você tem que procurar esses eventos, ou aqui em Natal, ou em Fortaleza, ou em Recife, ou lá no São Paulo, que tem muita coisa, ou no Rio também, para você conhecer pessoas que estejam também no mesmo espírito de empreendedor, mas que vão te complementar, porque são mais velhos e têm visão de negócio melhor, ou porque têm conhecimento em uma outra área que você não tem. No livro dos UpTalks, a gente tem um capítulo que a gente fala que você tem algumas fases na sua vida. Então, muita gente, a gente tem a fase de estudante, muita gente tem uma fase de empregado, trabalha para outras pessoas, e aí você vai aprendendo também na sua carreira como empregado. E aí você tem uma terceira fase, que é o terceiro E, que é uma fase de empreendedor. Tem uma geração como a sua, por exemplo, com 19, 20, 20 e poucos, que já quer começar a empreender, isso não é problema algum. Porque a startup, o espírito da startup é você ter uma ideia, testar essa ideia num apanhado pequeno de pessoas, deu certo, você vai repetir aqui, deu certo, você vai começar a escalar. Agora, se você começa tendo uma carreira, trabalhando para alguém, você aprende no dia a dia, dentro de uma corporação, seja uma empresa pequena, média ou grande, e depois de um tempo você tem capacidade de empreender. Foi o meu caso. Eu comecei a empreender com 39, 40 anos. E eu peguei todo o aprendizado que eu tive de Microsoft e das outras empresas que eu trabalhei também para me ajudar. Então, eu me sinto mais preparado agora com 40 do que com 20. E eu dividi em dois de 20. Então, assim, não tem uma fórmula de sucesso. Mas a sua pergunta é direto. Conhecer pessoas no mesmo propósito de você, você tem que participar de eventos, porque no mundo offline é que você chama o cara para tomar café, para conversar e para expor ideia. E aí, o único conselho que eu te dou é que não tenha medo de compartilhar a sua ideia. Porque a gente, não só brasileiro, mas o latino-americano em geral, fala assim, se eu contar para o Matheus, ele vai roubar a minha ideia, ele vai fazer e vai ficar rico e eu não vou acontecer nada. A ideia não vale muita coisa. A ideia vale 10%. O 90% para fazer o negócio acontecer é a execução. É buscar investidores, é falar com as pessoas, é buscar pessoas diferentes, como a Flávia falou, e aí o negócio acontece. Então, assim, não ache que a sua ideia é uma ideia mirabolante que só você teve e vou guardar ela para mim porque nada vai acontecer. Então, compartilhe a sua ideia. Mais perguntas? Temos que tempo para mais duas. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou jornalista, moro aqui em Natal. Vocês disseram que alguns projetos, algumas iniciativas vocês fazem em troca só do networking mesmo e outras são remuneradas. Eu queria saber qual critério vocês usam para definir isso. Bom, palestra, por exemplo, às vezes tem empresa que quer que eu dê uma palestra para funcionários e aí se a empresa não quer pagar por isso, eu entendo que é uma iniciativa própria dela, uma empresa privada, que tem lucro, não tem tanto benefício, mas às vezes você quer estar naquele projeto, você até quer estar naquela empresa. Então depende também do seu objetivo, do que você está querendo se aproximar, de quem você está querendo conhecer do seu momento e da sua agenda também. Conforme vai ficando mais apertado o seu tempo, você não tem mais como falar sim para tudo. Então tem eventos que são muito bons para networking, para você se tornar mais conhecido, para você conhecer mais parceiros que não necessariamente te remuneram. Enquanto outros, se você trabalha com isso, não tem como, tem que remunerar. Aqui um exemplo, a gente está na Campus Party, a gente não é remunerado para dar palestra, a gente vem pelo carinho que a gente tem pelos campuseiros para fazer networking, então tem isso. Agora uma empresa privada que quer chamar a Flávia que vive de palestras também, qual é o propósito? Ela vai lá só para poder, então não é uma troca injusta, então você tem que, ela tem várias palestras pagas e às vezes em ambientes acadêmicos ou em eventos como o Campus Party, a gente vem aqui como voluntário, é isso. Mais uma pergunta pessoal, que dá tempo aqui pelo tempo restante. Nenhuma mais? Ah, temos uma aqui. Olá, boa tarde, meu nome é Darcy, Darcy. Eu queria saber um pouco da Flávia e o seguinte, quanto a críticas, porque quando a gente escreve textos, fica um pouco receoso do que as pessoas vão falar. E aí eu queria entender como é que foi, eu acredito que mais no começo, porque hoje você já tem sua reputação, seu conhecimento e não deve ser tão grande essa parte dos haters, mas como é que foi nesse começo? Olha, crítica sempre tem. A gente tem uma tendência a valorizar mais a crítica, que às vezes é menos, do que os comentários positivos. No começo me afetava muito se alguém criticasse, porque tem haters, né gente? Tem gente que é maldosa de propósito, ela quer ir lá para te destruir. Ela acha que ela vai ficar impune e ela fala o que ela quer. Então isso me afetava mais no começo, agora eu ignoro, porque eu sei que se eu discutir com um hater, ele vai fazer aquilo virar muito maior e pode me prejudicar. Mas o primeiro ponto é já ser cuidadoso com o assunto que você aborda. Se você não está pronto para levar pedrada em excesso, que sempre vai ter pedrada, cuidado com assuntos como política, religião, futebol, porque esses assuntos cegam as pessoas. Às vezes elas nem leram o que você escreveu, mas o título ou a imagem ela já vai lá e te joga uma pedrada. Então seja cuidadoso com isso. Mas saiba que sempre vai acontecer. Acabou? Bom, a gente deixou os contatos, podem mandar mensagem para a gente, a gente responde. E obrigada pela presença de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.